E aí rapaziada, bem-vindos a mais um episódio de Run World na rota da artifice, desculpa, sempre confundo, e tem um coisa aqui, eu vou te comer. Tá, como no episódio anterior eu tava tentando ir até o líder dos scavengers. Tá erguando. É, enfim, vocês já sabem, eu vou tentar matar o líder dos scavengers. Com licença. É, eu vou pular até... Eu vou pular até o... Porra, meu negócio, sai fora, mano. Enfim, já voltamos. É agora. Na real, acho que não é agora, né? Agora é que tem que... Pra passar por esse lugar. Aqui. Bom, podemos ver que a base deles não está em boas condições. Ele está sendo atacado por lagarques, laranjas e amaelos. E aí, eu vou tentar... Não, não. Ah, não. Senão não. Isso, vai embora. Obrigado. Morde ele, morde ele, vai. Não serve pra nada, velho. Morde, vai, morde ele, morde ele. Eu não reiniciei ainda, tô esperando ver se algum lagarto pode morder ele pra eu me soltar. Cheguei na toca, tá, reiniciando. Vou tentar por aqui, mano. Eu não sei se isso, mas eu não vou me soltar. É, eu não explorei aqui ainda. Rapá, que longo! É habitado ainda. É uma situação... Temos que mais longe do que tá quando sentada. Então, se me sentes aqui, agir... Temos que mais... Passar os números com o outro dia que você está. Animado por conta do céu. Não dá para comprar. Foi uma pessoa que vai sair aqui e ver com o outro dia antes de ir lá. E agora... E agora... Foi assim para que você estava pedindo esse negócio. sei lá, vou dormir aqui, mano não sei se é ali que é pra ir, mas enfim o pilar do conselho casa das tranks, que porra é essa, mano? mano, aqui tá muito tipo quieto, silencioso, não tem um... um pares que vai ser aqui tem muita aranha aqui pra morar um líder olha, eu posso ir lá em cima tinha uma pedra ali tem uns coisas flutuando, velho poxa, parece que eu tô chegando perto do lugar do Peebles ou da Moon licença 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 oxe oxe que susto, velho é é então, galera, não é aqui não, mano abre o Tom Scav eu não sei onde é que eu tô indo, mas... pode travar a coisa mas o... tô perdida, velho tô perdida, velho tô perdida, velho cara só caiu, mano só caiu, mano uai uai o que eu tô fazendo da minha vida? vou voltar então, não tem nada aqui tá, eu não vim pra cima ainda sai e fora isso segura ele oxe 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 tá aqui tá habitado tipo pra caralho desce mais rápido, faz favor, mano o que que tem aqui, mano? Não sei Nem fudendo Não vou pegar aquele colchonavo não, valeu Eu espero que eu esteja indo apenas por outro caminho, que eu não esteja me metendo na puta que caiu Ô Luzinger, tu podia me ajudar aonde é que ir, né, mano Tá, se eu fosse um líder scavenger, onde é que eu ficaria? Eu ficaria no topo Tipo, num lugar fechado no topo Com guardinhas É que legal, olha só, achei a saída, mano Não quero sair A Otário caiu Ah não Ah tá Oxe, ó Bom, neste caso Obrigado por você oferecer, eu jogo em cima Não sei Eu tô comendo 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 Não esperava por isso, né, isso fica vendido, agora eu estou por cima e o coiso caiu de novo Tá, agora sim Tá, agora como é que eu desço? Eu tô comendo Eu tô comendo Eu tô comendo Eu tô comendo Eu posso... Pra cá? Metrópole? Não, eu não quero voltar pra Metrópole Ah, não tô fudendo Obrigada, obrigada Ainda acho que eu preciso me matar Não Deixa eu ir lá me matar Senhores, vocês poderiam me matar Vai Obrigada Tô te vendo aí, mano Ah, tentou, né Não sei porque eu tava indo pro lado deles Tô desarmada Tô desarmada Cacaca Não, quase É foda, Lec É foda, Lec É foda, Lec É foda Ah, eu queria largar as coisas Que saco Finalmente Finalmente Eu não sei Eu não sei cadê o outro shelter, mas acho que a outra pérola ficou nele Ó, a bomba do meu coisa se desfez, é isso mesmo? Tá Tá Enfim Mano, dá pra tu fazer o flip direito, mano Eu não sei flipar Tipo, de vez em quando sai sempre aí Vai, sai Mano, se ficar travando assim na luta com o boss Vou ficar muito triste Oi, beleza? Tá Oxe Ah, dá pra escalar isso aqui? É pra eu escalar isso aqui? Caralho Moleque, fica longe Caralho, moleque, fica longe? Saiu isso, que vai ter que descer Dá uma Nenhuma com bomba, tá? Saiu um bicho voando Mas e se for pra esse lado aqui, mano? Ahhhh Ahhhh Nem foder Não, não tô pronta Sai fora Agora eu tô pronta sem proteção Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá, meu filho Vem cá, meu filho Não, não, não Vai fora Levanta Ah bom, mas agora eu sei o caminho e não precisa passar por aquele monte de gente. Ah, tá claro que não vai ser fácil assim. Vai, o maluco pega e ataca muito rápido! Bala, o maluco pega e ataca muito rápido. O maluco pega e ataca muito rápido velho. O maluco morreu em casa, e não vai perder a minha cama. Ah, shit. Here we go again. Here we go. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri